Música Meu Deus, você é o único que sabe tudo de mim e não há nada que eu possa esconder de você. Você conhece os meus problemas e todas as minhas necessidades. Por isso que neste momento eu clamo a ti, Senhor, para que você me ajude com a sua infinita misericórdia. Querido Deus, eu estou enfrentando diferentes situações que atormentam a minha vida. Eu tenho problemas familiares e problemas econômicos. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E leve embora essas preocupações da minha vida, que não me permitem seguir adiante. Ajude-me a remover da minha vida todas as barreiras que impedem que a minha fé e confiança em você cresça. Dá-me a força que eu preciso para não ter medo e seguir em frente apesar das adversidades. Dá-me o discernimento para que eu possa tomar boas decisões. Dá-me inteligência para saber lidar com os meus próprios erros quando eles acontecerem e não voltar a cometê-los novamente. Dá-me coragem para não duvidar do teu poder, enquanto eu enfrento todos os problemas, sabendo que você me conduzirá à vitória. Pois a sua palavra disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, pois com Cristo sou mais que vencedor. Deus, eu te peço que ilumine e me dê a paciência que necessito para não me desesperar. Eu sei que você me escuta e sabe o que é bom para mim. Por isso eu te peço que me sustente em todos os momentos difíceis e me ajude a fazer as coisas boas. Que não me falte forças para continuar de pé, mesmo que tudo pareça contra mim, porque você, mais do que ninguém, conhece todas as minhas necessidades. Eu te agradeço, meu querido Pai, porque sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque eu sei que se eu confiar em você, você fará todas as coisas possíveis e impossíveis em minha vida. Eu te amo e te adoro, meu bendito Deus. A ti toda glória e toda honra. Em nome de Jesus. Amém.